Olá, meus irmãos, tudo bom? Meu nome é Ângelo Souza de Oliveira, sou pastor auxiliar na Igreja Batista do Sossego, na cidade de Itaboraí, Rio de Janeiro. E Deus tem me usado com o trabalho do Teatro para Deus. E hoje eu tenho um personagem muito interessante que fala sobre aqueles que estão dentro da casa do Pai e aqueles que estão fora da casa do Pai. É o monólogo do Filho Pródigo. E eu gostaria muito de poder realizar este monólogo na sua igreja. Esse monólogo tem tocado o coração de muitas pessoas por onde eu passo. Já fiz esse monólogo em vários estados do Brasil, em várias igrejas, em várias denominações. Já fiz no Chile, fiz na França e na Inglaterra. E gostaria muito de poder estender este convite para eu estar apresentando nas igrejas de Portugal. Estarei com uma agenda aberta para Portugal assim que os irmãos estiverem interessados. O propósito deste trabalho é também despertar aqueles que estão dentro e fora para que venham a Cristo de maneira que possamos militar o Evangelho legitimamente. Por isso, quero deixar claro que não faço nenhum tipo de cobrança para realizar este trabalho. Peço sim uma ajuda no transporte local, um local para eu dormir e um local, uma comida para eu me alimentar nestes dias. Também realizo este trabalho nas residências, onde convidam os vizinhos para assistir a peça. Tem sido muito gratificante, tem sido maravilhoso os testemunhos por onde passo. E se você estiver interessado em que eu vá até você, o meu número de contato no WhatsApp é 55 21 98 553 1998 Gostaria muito e sinto um peso no coração de que tenho a obrigação de me dar para Deus. E quero fazer parte deste momento de avivamento na Europa. Não quero fazer somente em Portugal. todas as nações, todas as igrejas que estiverem interessadas e que aonde puder me oferecer um intérprete, lá estarei. Quero agradecer a sua atenção e fico muito feliz de poder alcançar essa informação até vocês. Muito obrigado, fiquem na paz do Senhor e que a bênção de Deus esteja sobre toda a Europa. Em nome de Jesus.